Olá, meu amigo, minha amiga, a fila está realmente andando. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro, num momento em que nós estamos testemunhando o brotar de delinquentes, de pequenos, médios e grandes batedores de carteiras, de gangsters, vigaristas e de falsos patriotas que têm um elo em comum, a figura do ex-presidente da República. Isso está causando um desespero, como a gente diz popularmente, um barata-voa, como a gente poucas vezes viu aqui no nosso país. A preocupação que essa gente está demonstrando aponta que aquilo que nós temos dito durante tanto tempo, que a cadeia para o ex-presidente da República está chegando, irá se confirmar. Hoje eu vou trazer para vocês mais alguns fatos, algumas situações muito interessantes, algumas revelações para muitas pessoas, mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso Portal, se inscrever aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Todos os dias nós fazemos análises aqui da realidade brasileira. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários, que são sempre lidos, são sempre bem-vindos aqui no nosso Portal. E se puder, participe dos nossos chats, que é um ambiente que eu sempre abro aqui para conversar com vocês entre 5 horas, 5 e meia, antes de entrarmos no ar. E se puder, mais ainda, se inscreva no nosso Clube de Membros, que é uma forma de você ficar mais engajado, você ficar aqui permanentemente no nosso Portal, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Gente, é impressionante algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Hoje, pela manhã, nós todos estamos vendo algumas notícias muito impactantes, pelo menos para esse mundo que a gente combateu tanto e nós conseguimos vencer no plano eleitoral, no plano político. Mas agora chegou a hora da justiça se apresentar de uma maneira mais firme em relação a esses delinquentes todos. E um que teve agora o seu futuro sacramentado é o ex-deputado Daniel Silveira, porque o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento e derrubou o perdão que Bolsonaro deu a ele por 8 a 2. O Bolsonaro fez uma farofa em cima disso, fez festa, né? Deu diplominha para o Daniel Silveira, disse que esse indulto será cumprido, enfim. E muitas pessoas acreditaram. No imaginário dessas pessoas, quando eles viram que já tinham cometido muitos crimes, o caminho para uma solução ilegal era irreversível na cabeça deles. Eles sabiam que dentro do Estado de Direito, eles seriam responsabilizados. Daí, eles terem vitaminado de todas as formas que puderam, um golpe aqui no nosso país, eles queriam quebrar a instituição, queriam quebrar a nossa democracia para reinarem na impunidade. Só que o plano deu totalmente errado e agora eles estão sofrendo impacto. Então, o Daniel Silveira agora vai ter que lutar por um melhor cumprimento da pena, porque a situação para ele ficou muito ruim e acumulada, né, essa situação com outros crimes que ele cometeu ao longo desse processo, porque ele foi tirando tornozeleira eletrônica, ele foi descumprindo uma série de medidas judiciais e aí a situação para ele ficou absolutamente irreversível. Não tem a quem recorrer. O recurso para ele é junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas ameaçou matar ministro, né? Não pode, né, gente? Essa gente achava que isso era coisa comum, né? Achava que isso era liberdade, você ameaçar de morte os outros. Então, está lá agora, está chorando na cadeia, vai sofrer as consequências do que fez e a burrice que teve em acreditar num falso líder, que foi o ex-presidente da República. E quanto mais luzes se jogam no entorno, mais coisas vão aparecendo. A revista Veja está revelando aqui o que está já no inquérito da Polícia Federal em relação ao Coronel Cid. O misterioso depósito de R$ 400 mil na conta pessoal de Mauro Cid. Transferência considerada suspeita pela Polícia Federal foi feita por sócio de irmão de Gabriela Cid, mulher do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Então, que grana é essa, né? Essa gente, enfim, movimento é dinheiro que não para mais. Nós vamos ver na sequência aqui algumas mansões, alguns imóveis que a família Cid adquiriu nos Estados Unidos. E o general, o pai do Cid, tem sido apresentado pela imprensa como uma figura que está muito inconformada com o que está acontecendo com o filho. Mas o próprio general, será que ele também não tem algum tipo de dívida, de gratidão com o Bolsonaro? Será que ele é uma pessoa absolutamente isenta nesse processo? É um homem, é um patriota verdadeiro? Olha, gente, ninguém que tenha se conectado com o Bolsonaro, conhecendo o Bolsonaro, a gente pode dizer que é um patriota verdadeiro, né? Alguém que, a um exame mais simplório possível, não escapa de ser apontado como um corrupto? Ou será que os generais todos nunca perceberam, quem esteve com o Bolsonaro nunca percebeu, o patrimônio que o Bolsonaro acumulou ao longo da vida, sendo a figura que ele é? Todo mundo estava distraído. Enfim, o pai do Cid, ele foi agraciado com o cargo, né? Que deve dar uma remuneração muito boa, porque é remuneração em dólar, né? General da Reserva assume coordenação do escritório da Apex em Miami. Essa foi a nomeação que o Bolsonaro fez a ele para trabalhar no escritório, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. Foi para lá, logo no começo do governo Bolsonaro. Bolsonaro nomeou o pai para os Estados Unidos e o filho para ser o seu ajudante de ordem. Aqui está a foto dos dois. O general na frente e o filhote atrás cochichando ali com o Bolsonaro. Então, o general, será que ele tem alguma coisa para reclamar no meio dessa história? Bom, Mauro Cid muda a defesa e substitui advogado ligado à família Bolsonaro. Gente, eu falei aqui para vocês, eu cheguei a mostrar aqui o enunciado do Superior Tribunal de Justiça, que aponta que existe colidência de defesas quando um advogado está defendendo um criminoso e defende outro criminoso que tem conexão um com o outro. Ou ele defende um, ou defende o outro, sobretudo quando o crime está materializado e alguém cometeu o crime. Quem cometeu o crime? Como é que se constitui uma defesa de um sem resvalar na responsabilidade do outro? Eu disse a vocês que esse tipo de situação, que era notória, o advogado de Mauro Cid, seu advogado de Torres também, do Piu Piu, que está preso, e ter sido advogado de Flávio Bolsonaro, e ter sido funcionário de Bolsonaro, ter sido nomeado por Bolsonaro para ser secretário de consumidor, que essa situação toda dificultava a defesa do Anderson Torres e do Cid. E, portanto, tanto o Ministério Público quanto o ministro Alexandre de Moraes poderiam alegar à frente, decretar que os dois ali estavam sem defesa, já que a Constituição prevê que todos nós temos direito ao contraditório e uma ampla defesa. Se esse princípio constitucional não é respeitado, tanto o promotor de justiça quanto o juiz, ele tem que decretar ali que a pessoa está sendo julgada sem uma defesa, porque não tem uma defesa técnica ou uma defesa corrompida. Então, eu disse aqui que o Cid e o Torres tinham que se livrar do advogado que estava zelando ali, não pelos interesses deles, mas pelos interesses de Bolsonaro. E aí a gente vê exatamente isso aqui. O Cid dispensou o advogado, que eu mostrei aqui para vocês, é sempre importante repetir, o que ele disse aqui em uma entrevista na Globo News. Vamos pegar aqui esse trechinho aqui, vou colocar pequeno mesmo sem ampliar. Vamos lá. Um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar o senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro. Isso não é uma... E aí pronto, isso aí ficou bem claro, que o advogado não estava advogando pelo Cid. A preocupação dele era preservar o seu ex-chefe, né? E aí o advogado, enfim, ele foi chamado na defesa de Cid e de Torres de uma forma instantânea. E eu já até apontei aqui para vocês, né? No sentido de tentar fazer com que todos eles poupassem o Bolsonaro. Logo quando foram presos outros assessores, seguranças de Bolsonaro, o Fábio Van Garten foi à Polícia Federal e eu comentei aqui com vocês. Ele não foi para a Polícia Federal para ajudar os criminosos presos. Ele foi ali para mandar o pessoal ficar de boca calada. E o que aconteceu na sequência? Aquilo que eu disse para vocês. Todos eles usaram o direito constitucional de permanecer em silêncio, de aguardar os desdobramentos. Então, essa chegada inicial de advogados, ela serve para as grandes quadrilhas, para simplesmente dar uma orientada básica naquele que foi apanhado de surpresa. Olha, fica calado que a gente vai tentar montar uma estratégia para você. E isso está acontecendo. Então, agora o Cid contratou um advogado que é especializado em delação premiada. Então, a família Bolsonaro deve estar aí passando por fortíssimas emoções nesse momento. E ontem teve essa revelação aqui, né? A fortuna americana da família Cid, o jornal Metrópolis, o site Metrópolis, fez uma investigação aqui mostrando que a família do Cid tem uma dinheirama forte lá fora, né? Somando ali com a informação que ele tinha depositado, recebido uma transferência de 400 mil reais agora em dezembro, em março de 2022. Então, tem coisas a serem explicadas. Talvez o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, possam explicar como é que se multiplica imóveis fora do nosso país. Porque aqui dentro do país eles são expertos nisso, né? Todos eles têm imóveis assim absolutamente incompatíveis com a renda que oferem. Agora eu pergunto para vocês. Precisou o canal Metrópolis, que tem muito menos estrutura, vir para revelar esse tipo de situação? Nós sabemos que a maior empresa de comunicação no nosso país faz investigações para descobrir desvio de merenda em Kixeramubim. Aí aparece no Fantástico, a matéria é enorme, né? Desvio de verba para comprar lápis no interior do Maranhão. Aí eles vão lá e fazem uma matéria, né? Fica longa a matéria, o repórter investigativo. E nunca colocaram uma luzinha sobre o patrimônio da família Bolsonaro, sobre as pessoas que estão no entorno do ex-presidente da República. Claro que muitas situações eles tinham informação. Mas, evidentemente, como eu sempre disse aqui para vocês, o importante era preservar o criminoso-mor da nação, porque preservando o criminoso-mor, se preservavam os outros gangsters que atuavam na penumbra para saquear o povo brasileiro, conforme a gente denunciou aqui várias vezes. A Eletrobras agora está no foco de uma série de investigações e questionamentos judiciais. É o presidente da República que está dizendo que teve falcatrua ali. São os ministros do presidente Lula que estão dizendo que teve falcatrua ali. E nós já estamos falando isso desde quando esse processo surgiu. Mas isso tudo foi acobertado no meio da pandemia, passando voto por baixo, correndo. Votação simbólica, votação no Congresso Nacional remotamente, sem discussão, sem a sociedade estar sabendo disso. Patifaria pura. Bom, mas eles, em alguns casos, como eu disse para vocês, eles fizeram vistas grossas. Mas agora não vai ter como ficar escondendo muito. Essa situação da fortuna da família Cid e a condenação do Daniel Silveira, somada com a pancada que o Telegram tomou ontem, mostrou que os bolsonaristas não podem mais praticar crimes pelas redes. E eles ficaram desesperados. E aí a gente tem cenas aqui que serão consideradas antológicas. Resumindo esse deputado aqui, que tem problemas também com dinheiro público, que foi para a ONG. ONG meio fantasma, ONG mandrake. Mas aqui é um paladino, como quase todo bolsonarista, da moral, dos bons costumes. Mas ontem ele exagerou. E eu acho que ele vai sofrer consequências por essa fala aqui. Mas é a fala dos desesperados. Vamos lá. Tem um palavrão? Mas vocês são uns belos e uns vagabundos. Vocês são uns ladrões. Vocês são os surpadores de recursos dos mais simples brasileiros. Ministro Alexandre de Moraes. E o senhor suspende Telegram. O senhor está de sacanagem, porra. O senhor está desviando o dinheiro da empregada doméstica para enviar para a Venezuela, para matar pessoas. E esse Congresso Nacional não faz nada. O senhor Arthur Lira é o boneco do posto, porra. Esse Congresso Nacional está calado. Gente, esse deputado aí deve ter ingerido alguma substância alucinógena, né? O Alexandre de Moraes. Acusar o Alexandre de Moraes de desviar dinheiro de empregada doméstica e mandar para a Venezuela. E tem outra, né? Todos partindo da mentira que o Alexandre de Moraes teria suspendido o Telegram. E não suspendeu. Ele determinou que o Telegram fizesse uma retratação da mentira que veiculou. Sob pena de, se não se retratar, de insistir na prática do crime, ter sim as suas atividades suspensas por 72 horas. Foi isso que aconteceu. O Telegram não saiu do ar, mas teve que se retratar. Mas os vigaristas, eles escondem a verdade. Mas estavam todos esperados, tá, gente? Mais um aqui. Quer transformar o Brasil em Cuba, uma Coreia do Norte, em que nós não temos um parlamento mais. Nossas funções são subjugadas. E somos um mero apêndice do Executivo e do Judiciário. Eu tenho aqui algumas matérias demonstrando para onde nós estamos caminhando. Golpe ou desacato. O que significa a decisão do Judiciário de assumir as funções do Congresso na Venezuela? Aí, a velha história da Venezuela, né? Gente, é desespero um atrás do outro. Mais um aqui. Nós não vivemos em uma democracia. Me desculpe falar isso, mas é a verdade. Nós não vivemos em uma democracia. O nosso iluminado ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar a suspensão de uma plataforma de mensageria que é usada por milhões de brasileiros para se comunicar, para trabalhar, para gerar renda. Gente, quem é criminoso no meio dessa história? Olha, os caras contam mentiras umas atrás das outras. É gente muito bandida. Eles vão para a tribuna, três deputados fazendo discurso alarmista, desesperado, em cima de premissas falsas. Mas são essas criaturas que nós conseguimos arremessar a sua maior parte para o lixo da história. Só que alguns estão indo para o lixo da história a bordo de muito luxo e também com muitas mansões que vão ter que explicar, né? Da onde veio essa dinheirama toda? General, coronel, militares que estavam ali ao redor de Bolsonaro, os patriotas, né? Que patriotismo foi esse, ô cara pálida? Bom, mais tarde a gente volta aqui porque o desespero dessa gente hoje promete, tá bom? A gente volta mais tarde. Até já. Tchau.